E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vocês acham que dá para ganhar ela, clã? Essa M4x4 Eye of Oro, 1.300 dólares, 1.91. Eu vou na fé, mano. Vamos, porra! Tá lá! CSGol.net e cupom SORTE! 40% de bônus! Caralho, até acordei aqui, clã. 12 horas de live. Ai, meu Deus! Só que eu só aceito se ela vier suvenir. Dois tirinhos! 38 doll. Dois tiros. Ó, aqui a gente tinha feito uma cagadola. A AK virou a Gucci. Aí eu arrisquei. A Gucci virou a Huntsman. Aí eu falei, pô, a Huntsman vai virar a Bow e não virou. Eu perdi. Mas a AK não emitou. Ai, cadê ela? Agora eu quero ver, mano. Ainda não chegou, não. Eu quero souvenir. Eu quero souvenir, mano. Chegou. Hum. Ela veio minimal wear, clã. Ela não veio o fio de tela. Ela não veio o souvenir como eu estava querendo. Mas ela veio minimal wear. Float 0.08. Um float muito bom. Repito. Muito bom. Tá praticamente uma Factory New. Gostei. 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 Vou aceitar, velho. Repito. CS gol.net. Cupom sorte. Ganhamos a M4 com 38 dólares. Apenas dois tiros. E eu digo mais. Aí você vai falar, pô, Saulão. Só você que tá ganhando. Olha aqui meu history. Falei, bom dia, rapaziada. Só não tá melhor o dia pro Voslyon Dinar. O inscrito começou o dia fazendo 8 dólares virar 1.000 dólares. E depois ele meteu o louco mesmo. Jogou 1.200 dólares pra uma Butterfly Gama Doppler. E ganhou. CS gol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa dos sorteios relâmpagos. Sorteio mensal. Sorteio mensal deste mês. E vai ser de 10 facas Doppler. 10. 10. Tá vendo o faca Doppler, ó? Toma, faca Doppler. Toma, faca Doppler. Toma, faca Doppler. Toma, Doppler. 10 facas Doppler. E essa. Alpe. Lembrança. Hidra. Do deserto. E, guys. Ganhamos a M4 Olho de Oros, né? Ganhamos a M4 Olho de Oros. Float 0.08. Guys, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vender alguma coisa aqui do meu inventário. E eu vou abrir na Valve. Vai que o Papai Gaben não quer me dar uma também. O CS Go Net já me deu uma com facilidade. Vai que o Papai Gaben não quer me dar uma também. Vamos abrir 10. 10. Eu preciso de 100 reais pra abrir. Vamos, Papai Gaben. Vamos, Papai Gaben. Prova que a Valve é melhor que o CS Go Net. Vai, Gaben. Prova que a Valve é melhor que o CS Go Net, Gaben. Prova. Prova. Agora é a hora, Gaben. Agora é a hora de provar que a Valve é melhor que o CS Go Net, Gaben. Agora é a hora, Gaben. Não, Gaben. Não é isso que nós quer, não, Gaben. É a M4. Prova pra nós, Gabenzinho. Prova. Que a Valve tem seu valor. Prova, Gaben. Prova. Vem a M4. 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 Não é essa M4. É a outra. A outra é M4. É. Dá pra abrir mais 3? Tá. 13 caixas. Prova, Gaben. Prova seu valor. Me dá esse M4. Passou a M4. É, irmão. O Gaben deixa só no chorinho. Pelo menos o CS Go Net deu pra nós ela, né? Pelo menos o CS Go Net deu pra nós ela, né? Agora eu vou precisar vender mais alguma coisa aqui pra fazer um craft nela. A gente não vai deixar ela assim, né? A gente não vai deixar ela assim. Eu tava pensando em colocar... Só que não vai combinar o do VSM. Não vai combinar o do VSM é... É roxo. Talvez o dourado do VSM. Ó aqui. Fica legal o VSM Gold. Deixa eu ver o Cacerato. Aí o Cacerato vai ficar legal, hein? Olha o holo. O holográfico do Cacerato é legal, hein? Só que eu não sei se vai ficar legal nela. Acho que o dourado combina com ela. Eu acho que o dourado combina com ela, tá ligado? Mano, eu vou de Cacerato Gold, velho. Só que eu vou colocar três adesivos apenas, tá? Eu não vou tampar a cara da águia. Mano, eu vou um Cacerato, um VSM. Vamos lá. Ah, fica God o adesivo dourado nela, clã. Combina pra caramba. Olha, agora eu quero ver qual que fica melhor em qual posição, velho. Acho que o VSM aqui e o Cacerato em cima, né? O VSM aqui e o Cacerato em cima. Legal. Caramba, eu gostei, tá? Eu gostei muito. Eu gostei muito. Parece que faz parte da skin, velho. E agora a gente finaliza o History, velho. O History acompanha a gente aqui na live. Eu vou fechar com o Historyzão, velho. Eu vou fechar com o Historyzão, velho. É, mas a gente já colocou um do Fluxo, né? Tem um ponto. Legal seria a gente colocar um da PEN. Só que eu não tenho contato com ninguém da PEN, velho. Ah, eu vou de History mesmo. O cara acompanha o nosso trampo. É historyzera neles, foda-se. Toma, ali. Tá lá. E ficou chave, hein? Caramba. Eu gostei e muito. Agora eu quero ver ela dentro do jogo, mano. Eu não gostei quando ela lançou também. Agora eu achei God. E ela combina muito com os adesivos dourados. Gostei, gostei. Nossa, e com a minha luvinha. 3, 2, 1, toma. Nossa. Nossa, mãe. Nossa. Nossa, eu gostei dessa M4, clã. Quem também tinha um certo preconceito com essa M4? Eu tinha. Vou ser sincero, vou ser sincero, velho. Eu tinha. Mas assim, olhando ela, tipo, jogando com ela. É outra parada, velho. É outra parada. De verdade mesmo. Jogando com ela é outra parada, mano. Mano, e a gente conseguiu uma minimal. O RCS GoNet deixou nós fortíssimo. E, mano, pra finalizar, a gente abriu 13, né? Será que a gente consegue arredondar as 20? Consegue. Vamos abrir aqui no Papai Gaben, pra ele não ficar chateado com nós. 14. 19. E 20. Aí, ó, clã. Vocês ficaram criticando. Mas olha só como que o cara é god, mano. Caralho, sauleira. Monstro é demais, meu mano. Da hora demais mesmo. Valeu pelo reconhecimento, monstro. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui que é o gorde. Moleque sangue bom. Então para de criticar. Para de ser o cara da criticância. Para de ser o cara da criticância. E o adesivo dele ficou foda. E se Deus quiser, vai vir outro. Aí. Fechou? Fechou? Então é isso. Abrimos 20 caixas na valve. Não deu bom no CS GoNet. Dois tiros. Papum. Veio ela. Tá lá. Conteudinho feito. Com sucesso. Acesse gol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito.